Item 21, processo 48.500, 18.03.2011.38, 18.86.2011.65, 67, 06.2007.55. Pedido de reconsideração interposto pela Ômega Energia Renovável S.A. Em face do despacho de 2.847.2013, que prorrogou o cronograma físico de implantação das centrais geradoras eóleoelétricas Porto das Barças, Porto Salgado e Delta do Parnaíba, e deu outras providências. Diretor relator, doutor Antra Piptone. Em 5 de dezembro de 2012, a Ômega, controladora direta das autorizadas Porto das Barcas, Porto Salgado e Porto de Parnaíba, requereu a alteração da data de entrada em operação comercial das três usinas, e a postergação do início do período de suprimento dos respectivos contratos dos CCAR celebrados no leilão número 2, 2011, que foi o terceiro leilão, que foi o leilão A-3, 2011, conforme apresentado na tabela. Então nós temos a usina Porto das Barcas, que a data original era 6 de julho, e temos um deslocamento de 238 dias, com o excludente 138, a data preteada era 17 de julho de 2014, e diante do início, isso da questão de início da operação comercial, e sob o início do suprimento do CCAR, a data original 1º de março de 2014, deslocado 138 dias de excludente, então alcançou 17 de julho de 2014. E essa análise vale estar relatada aí na tabela, para cada uma das outras duas usinas que estão sendo objeto da análise. O pleito, senhores diretores, foi formulado considerando a concatenação entre a entrada em operação comercial das usinas e o início do período de suprimento dos CCARs, atualização, e, a partir dessa concatenação, o reconhecimento de excludente de responsabilidade referente ao atraso da emissão dos atos autorizativos e ao atraso da assinatura dos CCARs. E pela nota técnica 239, de 12 de julho de 2013, a SCG analisou o caso e recomendou o acolhimento do pedido de concatenação, e a partir dessa nova referência temporal, o reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo período de 104 dias para a eólica Porto das Barcas, 130 dias para a eólica Porto Salgado e 111 dias para a eólica Delta do Parnaíba. Com a combinação desses dois fatores, a entrar na operação comercial das usinas e o início do período de suprimento dos CCARs seriam deslocados, respectivamente, para 13 de junho, 9 de julho e 20 de junho, todos de 2014. Pelo despacho 2847, de 13 de agosto, a NEO promoveu a concatenação dos cronogramas das usinas com a data original de início do suprimento dos respectivos CCARs, a qual permaneceu inalterada. Em 28 de agosto de 2013, a Ômega protocolou o pedido de reconsideração em face do despacho 2847, de 2013, e solicitou o seguinte. O reconhecimento do atraso da emissão das outorgas e assinatura dos CCARs como causa excludente de responsabilidade. A atualização dos cronogramas de implantação para a data original de início de suprimento dos respectivos CCARs acrescida do período excludente e a postergação das datas de início de suprimento e término dos CCARs em razão da excludente. A recorrente alegou ter direito à concatenação do cronograma de implantação com o início do suprimento do CCAR, e que o exercício desse direito não traz prejuízo ao sistema interligado nacional. Alegou que esse entendimento já foi firmado e reiterado as decisões da ANEL. E em face desse suposto direito, aduziu a recorrente que os dias de atraso reconhecidos como excludente de responsabilidade só devem ser computados após a concatenação do cronograma de implantação, conforme recomenda a nota técnica 239. Assinalou ainda a existência de precedente em que a agência procedeu à alteração de cronograma de implantação de empreendimentos vencedores de leilão de energia com base em excludente de responsabilidade após a concatenação com a data de início de suprimento do CCAR. Pelo parecer 652-2013, de 20 de dezembro, A Procuradoria da ANEL opinou pelo conhecimento do pedido de reconsideração e, no mérito, pelo seu provimento parcial para o fim de colher integralmente as conclusões expostas na nota técnica 239 da SCG. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de pedido de reconsideração em faça de espaço 2847-2013. A matéria foi objeto do parecer 252-2013, cujas conclusões já foram, de alguma maneira, resumidas pelo relatório. Essencialmente, a Procuradoria reconhece ambos os argumentos do recorrente, a necessidade de se reconhecer a concatenação por conta do atraso da linha de transmissão, bem como a excludente de responsabilidade, tendo como fundamento o atraso na outorga e na assinatura do CCAR, na linha de diversos precedentes já da diretoria. A questão que houve discordância em relação ao pleito, nesse ponto, a Procuradoria concorda com a opinião da SCG, é que há deslocamento do contrato, do início e do término, quando se trata do reconhecimento do atraso da linha de transmissão. Contudo, o reconhecimento da excludente por conta de atraso na outorga e na assinatura do CCAR implica no deslocamento do início do suprimento. Então, considerando esses dois pontos, a Procuradoria opina pelo provimento parcial do pedido de reconsideração. Então, presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece do pedido de reconsideração por tempestivo. Singe-se a controvérsia a forma de contagem do período excludente de responsabilidade reconhecido pela agência. Quanto aos excludentes, senhores diretores, nessa instrução não é o desafio. Nós estamos tratando aqui de atraso na outorga e atraso na assinatura do contrato de comercialização, que já foi amplamente pacificado aqui no colegiado. O desafio nesse processo é em que momento começa essa contagem. Então, se a controvérsia a forma de contagem do período excludente de responsabilidade, normalmente se o reconhecimento de excludente de responsabilidade influi sobre o cronograma físico de implantação do empreendimento ou sobre o prazo de início de suprimento da energia contratada, que é o que o Procurador sintetizou em sua fala. No pleito da recorrente, os pedidos de concatenação e de excludente de responsabilidade são concomitantes e cumulativos. O relator, que é um recurso, um relator original ao examinar a simultaneidade dos critérios concatenação e excludente de responsabilidade, utilizados para fundamentar o pedido de alteração do cronograma, assim se manifestou. Todavia, em razão de um fator excludente de responsabilidade resultar em menor deslocamento do cronograma de implantação se comparado com o fator concatenação, mostra-se razoável prorrogar o cronograma de implantação das eólicas, as três, Porto das Barcas, Salgados e Delta do Parnaíba, de modo que a entrada em operação comercial da última unidade geradora ocorra até 1º de março de 2014, início do suprimento dos CCARs. Já o parecer da Procuradoria, da ANEL 652, assinala que o cronograma das obras do empreendimento deve ser visto como uma obrigação independente e autônoma em relação à obrigação contratual do suprimento de energia. Então, aqui a gente tem que se caracterizar bem que quando o empreendedor vence o leilão, ele tem duas obrigações. Uma é o cronograma que ele apresenta e outra é a data de suprimento dos CCARs. Então, uma obrigação é a física, de construção da usina, e a outra é a obrigação comercial. E fundamenta a Procuradoria que tanto é assim que o cronograma de obras é objeto do ato de outorga, e não do CCAR. Assim, segundo a Procuradoria, o eventual reconhecimento de um excludente de responsabilidade deve surtir reflexo sobre a responsabilidade contratual do agente, que está materializada no CCAR. Então, em síntese, senhores diretores, para facilitar o entendimento, aqui a discussão é se o excludente conta a partir das datas do cronograma dele ou da data do CCAR. E a conclusão que a Procuradoria chega, que acompanha aqui no voto, é que a excludente conta a partir da obrigação firmada no edital de estação, que é a data do CCAR. Então, o marco zero é a data do CCAR, independente da data ali do cronograma do agente. Quanto ao pleito de atualização dos cronogramas de implantação das centrais geradoras, ressalta-se que a obrigação do agente é a de apresentar um cronograma físico de implantação do empreendimento que seja compatível com o início do prazo de suprimento de energia. Para o caso em exame, eventuais pedidos de postergação de cronograma de implantação dos empreendimentos, conforme definidos nos atos de outorgas, deverão respeitar o prazo de início de suprimento do CCAR, ou seja, o limite, a postergação máxima possível é aquela obtida com a concatenação do cronograma de implantação com o início de suprimento contratual. Esse aqui é um caso em que a data do cronograma era diferente da data do CCAR. E quando a gente se deparou com essa questão, era uma dúvida de cunho jurídico que se tinha. Eu conto do cronograma ou do CCAR? E a Procuradoria, em seu parecer, motivou e esclareceu essa dúvida, no qual a gente está acompanhando. Então, de acordo com o raciocínio da Procuradoria, a excludente aplica-se aos CCARs implicando nova data de início de suprimento. Trata-se de mera consequência do reconhecimento expresso das causas excludentes de responsabilidade. Nesse sentido, verifica-se que a tese que embasou o despacho 2847-2013 vai de encontro, inclusive, às jurisprudências mais recentes da ANEL, que também repercute os efeitos da excludente nos contratos de energia. Com relação ao cronograma de implantação, independentemente da ocorrência de atrasos ou até da comprovação de excludente de responsabilidade, afigura-se possível alterar os marcos do cronograma original, respeitando-se a data de início de suprimento. Soma-se a esse argumento o fato de que, no caso em apreço, a eventual postergação do cronograma físico de implantação, desde que respeitado o prazo limite para entrar na operação comercial do início de suprimento, não traria prejuízo aos demais usuários do SIM. Então, quando a agência faz a análise, ela está preocupada em salvaguardar o mercado regulado. Caso o agente tenha uma data de entrada antes dos contratos, caso ele alterne essa data, se antecipe ou postergue, isso é uma preocupação do agente. A nossa barreira e o ponto de análise é sempre o compromisso que ele assume com o mercado regulado. Então, é isso que também se depende do parecer da procuradoria. Aí, a própria área técnica, a SCG, na nota técnica 239, assinalou que a apresentação pelos autorizados de cronograma de implantação com data de entrada em operação comercial anterior ao início do suprimento CCAR, representava apenas antecipação pretendida pelas interessadas, mas que não pode ser utilizada para penalizar as empresas, pelo fato de, mais uma vez, a preocupação é resguardar o compromisso com o ambiente regulado. Então, se ele antecipa, tem condições de antecipar o empreendimento, financeiramente ele é mais vantajoso, porque, como a energia não está comercializada, ele poderá liquidar no mercado de curto prazo. Depende-se, portanto, que não há incompatibilidade do pleito à recorrente, no sentido de acrescentar o período de excludente de responsabilidade ao prazo obtido com a concatenação dos cronogramas de implantação, pois as causas excludentes também repercutem nos CCARs. A contagem do número de dias referente ao atraso na emissão das outorgas não foi contestada pela recorrente em seu pedido de reconsideração, motivo pelo qual deve ser mantida a opinião dada pela SCG. É o que mencionei, os dias contados de atraso na outorga e no CCAR não é objeto da questão, apenas o marco de contagem. Por outro lado, no que diz respeito à contagem dos dias de atraso na assinatura dos CCARs, a recorrente veja da opinião dada pela SCG. Nada obstante a alegação da recorrente quanto a tal item, endossa-se as fundamentações utilizadas pela área técnica da ANEL e que foram referenciadas pela Procuradoria, partindo-se do cotejo dos marcos que foram definidos no edital do leilão, no que concerne à assinatura dos CCARs. Com relação ao pedido de postergação da data de términos dos CCARs, em razão da excludente, constata-se que não merece acolhimento. A empresa queria preservar o prazo de contratação e, para esse tipo de situação, a agência não está acolhendo. Em outros casos, já analisados pela diretoria colegiada da ANEL, o reconhecimento excludente dos autorizados não implica em postergação do término dos respectivos CCARs. O prazo dos contratos só é mantido quando a alteração do início de suprimento está relacionada a atraso nas instalações de transmissão para a conexão dos empreendimentos, o que não é o caso dos pedidos em comenta. Considerando as manifestações favoráveis da SCG, que foi feita pela nota técnica 239, a fundamentação, e considerando o parecer da Procuradoria 652, constata-se que o despacho 2847-2013 deve ser reformado, no sentido de reconhecer o início de suprimento dos CCARs atrelados às usinas, conforme a tabela abaixo. Então, na tabela abaixo, a gente tem o início da operação comercial da outorga, a data original, o deslocamento e a data de concatenação, e o início de suprimento dos CCARs, que serão deslocados, considerando os excludentes, que é o que está alocado aí na penúltima coluna, em dias, e chega-se a data considerando os excludentes. Por fim, com o prazo previsto para a entrada em operação comercial das central geradoras é o prazo limite, mostra-se oportuno considerar a hipótese de a operação comercial ocorrer antes desse prazo, o que permitiria antecipar o início do período de suprimento dos CCARs. Portanto, a data de início do suprimento dos CCARs é aquela constante da tabela 2, ou a data em entrada em operação comercial da usina, o que ocorrer primeiro. Porque, nesse caso, como temos um excludente, caso a empresa entre em operação comercial antes de usar todo o período de excludente, o CCAR começa a valer. Observe que é importante, tem três situações. Uma é a data do CCAR, a usina ter data bem anterior, e ela entra em operação e ela se beneficia no mercado livre desse período até chegar ao CCAR. O outro caso, é o que está aqui em apreço e é um de um outro processo que eu trago para a pauta, é quando a data do CCAR começa a vigorar e nós temos um excludente que alcança o número de dias, que o empreendedor tem direito, o próprio nome diz, excludente de responsabilidade, mas ele consegue fazer a usina operar antes do uso de todo o excludente. Então, não faz sentido que ele se beneficie no mercado livre nesse período. Aí é o que a gente pondera aqui no último parágrafo. Passa a valer o que ocorrer primeiro, o excludente ou a entrada em operação da usina. Assim, a decisão de excludente busca salvar, guardar o empreendedor, mas de forma alguma, salvar, guardar o consumidor também, mas de forma alguma propiciar ganhos exorbitantes para o empreendedor. Não é isso que se almeja. com base em tal exposição, considerando o que consta dos processos números 48500001803-2011-38, 48500001886-2011-65, e 48500006706-2007-55, voto por conhecer do pedido de reconsideração que foi apresentado pela Ômega em face do despacho 2847 para, no mérito, dar-lhe provimento parcial no sentido de postergar o início de suprimento dos CCEAR celebrados no leilão número 2-2011, por Porto das Barcas SA, Porto Salgado SA e Porto Parnaíba SA para, respectivamente, 13 de junho, 9 de julho e 20 de junho de 2014, ou para a data de entrada em operação da usina, o que ocorrer primeiro em razão de excludente responsabilidade, motivada por ato de poder público, que são os dois, a outorga e a assinatura de contrato. Prorrogar o cronograma físico de implantação das três usinas, cuja entrada em operação comercial da ultimidade geradora desse empreendimento de geração deverá ocorrer, respectivamente, em 13 de junho, 9 de julho e 20 de junho. Determinar que as empresas, as três empresas, encaminhem a SFG até 15 dias contados da publicação do despacho que vai trazer o conteúdo dessa decisão, novo cronograma de implantação das usinas, adequando a data dos marcos intermediários ao prazo estabelecido, ao prazo limite. Determinar que os autorizados mencionados na linha A renovem, no máximo, 30 dias antes de seu vencimento, as garantias de fiel cumprimento referente às eólicas Porto das Barcas, Porto Salgado e Delta do Parnaíba, para que permaneçam válidas por até três meses após o início da operação comercial, é uma exigência do edital do leilão. E determinar, sem que elaborem, então, as minutos dos termos aditivos aos CCARs vinculados às três centrais geradoras, de que trata a linha B para adequar a disposição contratuais às postergações estabelecidas na linha A. É o voto. Em discussão. André, aqui, então, o que é objeto do recurso, pelo que eu entendi, é tão somente o início da contagem, que ao invés de ser do cronograma, é do compromisso comercial. Não estamos revisitando, eu estou perguntando isso porque eu acho, eu, particularmente, quero aprofundar um pouco mais essa questão de excludente responsável, ainda que já tenha, de fato, algumas decisões da ANEL, em particular, essa questão da assinatura do CCAR. O excludente responsável com relação à emissão da autógrafa, eu acho que esse já está mais bem consagrado e nós já tomamos uma providência no sentido de refletir isso melhor nos próximos leilões, não sei se os últimos realizados já contemplam essa questão. Mas se essa é uma discussão já travada no processo anterior, eu não iria retomá-la aqui. Agora, com relação ao início da contagem, eu concordo com essa lógica de que, de fato, o compromisso comercial é o que conta para fins do contrato de comercialização de energia. Então, também acho relevante o que você colocou aqui, eu concordo plenamente com isso, que aqui o que está se tratando é de conviver com certo atraso. E tem uma justificativa pelo excludente de aceitar o atraso. Jamais poderia o agente pretender usar todo o período, deslocar a data e depois antecipar em relação a um atraso maior e se beneficiar da comercialização de energia. Evidentemente, não faz o menor sentido, portanto, eu acho que é assim mesmo. é atrasar menos, não é antecipar em relação ao atraso, isso não é antecipar, é atrasar menos. Então, aqui eu estou entendendo que nós estamos corrigindo aquela contagem para o seu marco inicial ser do CCAR e não mais da autorga, é isso. É, o meu ser sintetizou bem. A decisão original, salvo engano, acho que foi da relatoria do diretor Edivaldo, considerou a contagem a partir do cronograma. Quanto aos dias, não houve questionamento, os dias, e novamente agora não há questionamento, os dias estão pacificadas a discussão. E a dúvida era se era do cronograma ou do contrato de comercialização, o que de fato eu e minha equipe, minha assessoria também tivemos essa dúvida e aí suscitou ou está a procuradoria se manifestar que assim o fez de forma conclusiva apontando que seria o compromisso comercial. E outro ponto importante que você bem sintetizou, eu acho que vale a pena frisar, que é uma decisão que está sendo tomada agora também, que o excludente é para minorar o dano do empreendedor e jamais permitir até ganhos extraordinários. Ou seja, se for a partir do período que começou a valer o contrato, ele não tem que usar todo o excludente, você atrasa menos, como você bem sintetizou, e jamais permitir que ele comercialize essa energia no mercado livre permitindo ser remunerado por todo o excludente. Aí seria o que acontecer primeiro, ou o prazo do excludente ou se ele antecipar que é o que se almeja. É, eu acho que fica muito bom assim, porque você ficou com as duas datas iguais, né? Porque antes estava o cronograma com uma data e o CCAR com outra. E com isso você uniformizou, né? Eu acho que é bem isso que a gente entende que deve ocorrer. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu por conhecer o pedido de reconstrução interposto pela Ômega Energia Renovável S.A. em face do despacho de 2.847-2013 para, no mérito, dar ali provimento parcial no sentido de apostegar o início de suprimento dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado celebrados no leilão número 2, de 2011 chamada menos 3, de 2011 por Porto das Barcas NGSA Porto Salgado NGSA e Porto do Parnaíba NGSA para, respectivamente, 3 do 6, 9 do 7, 20 do 6, de 2014 ou para a data de entrada em operação comercial da usina o que ocorrer primeiro em razão da excludente de responsabilidade motivada por ato do poder público. também por prorrogar o cronograma físico da implantação das mencionadas centrais geradoras cuja entrada em operação comercial da última unidade geradora desses empreendimentos de geração deverá ocorrer respectivamente nas datas então de 3 do 6, 9 do 7 e 20 do 6 de 2014. Determinar que as empresas Porto das Barcas NGSA, Porto Salgado Energia SA e Porto do Parnaíba Energia SA encaminhem a SFG em até 15 dias contada a publicação deste despacho que resulta desta decisão novo cronograma de implantação das usinas adequando a data dos marcos intermediários ao prazo estabelecido na linha B desta decisão determinar que autorizados mencionados na linha A renovem no máximo 30 dias antes do seu vencimento as garantias de fiel cumprimento referente às eólicas já mencionadas para que permaneçam válidas por até 3 meses após o início da operação comercial da última unidade geradora das usinas conforme definido no item 13.4 do edital do leilão 2 de 2011 por último determinar assim que elabore minuto termo aditivo ao CCAR vinculados aos centrais geradoras que tratam a linha B para adequar as posições contratuais às postergações estabelecidas neste voto próximo item